Música Gente que faz e acontece e passa por aqui Na novelaria Olga, então fazendo 5 anos Você hoje, seus olhos vão brilhar hoje Um colírio para a vida Parabéns, obrigado pelo convite Como é que concretizou, materializou Essa história de um sonho seu Que virou esse templo aqui da arte Boa noite Na verdade, desde a concepção da novelaria Olga O meu sonho era criar um espaço para receber pessoas Promover encontros Um lugar que inspire designer Inspire arte Beleza, alegria Eu tenho outras lojas, outras marcas Mas a novelaria Olga me enche de orgulho Fico muito realizado de saber o que a gente faz aqui E o que vai para a casa das pessoas E o que a gente causa nas pessoas Quando essas coisas acontecem Agora aqui é um espaço É um espaço multiuso É, a gente tenta fazer parcerias com marcas Que comunicam com o mesmo cliente nosso Sempre, a gente criou um espaço de evento Desde a concepção da loja Justamente para interagir com artistas Com moda E hoje um dos nossos artistas homenageados É o Ricardo Carvão Que é um grande escultor Muitas homenagens aqui Você selecionou Você junto É um parceiro hoje aqui na noite Quem que é ele São vários, né Na verdade Mas é um parceiro de uma revista Famosa Uma revista internacional É, nós convidamos para essa ocasião A revista Diverso Que é do Bruno Marim Que é um parceiro Para comemorar com a gente Junto esses cinco anos E homenagear pessoas Que a gente admira muito na cidade Que são ícones de Belo Horizonte Gente que faz e acontece Como você Parabéns aí Boa festa aí Obrigado Bruno Marim Me conte tudo Não me esconda nada Parabéns Obrigado São 15 anos da Diversa 15 anos 5 anos da Movelaria Estamos muito felizes hoje O Zanzé Tergilene Proprietário da Oga É um parceiro de anos E aí a gente resolveu Celebrar a revista E a novelaria Oga Homenageando outras pessoas Que como você mesmo fala Fazem e acontecem aqui em BH Então a gente categorizou aí Em medicina Em arquitetura e decoração Em lifestyle Em arquitetura E em influência Digital influência Que hoje em dia Né É o que Faz parte Faz parte aí A capa que a gente escolheu Precisava A revista começou em 2008 Com a Bete Lagarder Que é muito minha amiga Que topou ser capa da revista E a cada 5 anos Pelo menos Eu procuro botar Uma personalidade mineira No caso agora Eu escolhi a Carol Toledo Que é uma influência Hoje em dia É essa moça aqui É ela Falando dela e ela Ela aqui do bairro mesmo Chegou na hora Chegou na hora É ela mesmo Como é que você se sente Nessa capa colorida Amarela Radiando a energia Uma honra Primeiro aceitei Esse convite maravilhoso Que o Bruno me fez E estou muito feliz Com o resultado É uma revista de qualidade Que traz realmente Matérias maravilhosas E é uma honra Para mim estar aqui hoje E ilustrar essa capa Né Bruno Eu queria uma mulher elegante Uma mulher que tinha conexão Com as marcas da revista Com marcas internacionais também E aí deu um shooting Rendeu um shooting Muito legal Com entrevista bacana Que vai dar Para conferir na edição aí Hoje aqui é uma homenagem Bacana Essa iniciativa aqui E entre eles Citados Está você aqui Homenageado Muitas emoções Não Obrigado Paulinho De fato Assim Em primeiro lugar Parabéns aí Para a revista Diverso Pela mobilaria Olga Né Pela iniciativa Eu acho assim Bacana Porque assim A sociedade vive de exemplos Então assim Aquela pessoa Que se destaca Em uma atividade médica Uma atividade empresarial Artística É bacana Que as pessoas Sejam homenageadas E que sigam de exemplos Para outros Então muito legal Essa iniciativa aqui Em Minas Gerais Pouco usual E eu Eu aplaudo Essa iniciativa Ok Obrigado Obrigado Muitas emoções Bacana Bacana né A iniciativa Vocês que constroem Que somam Conteúdo É paisagem urbana De Belo Horizonte É uma história legal Né Com certeza A gente ficou muito feliz Com o reconhecimento Com o prêmio Diverso Do Bruno É realmente A gente do setor imobiliário Nós temos a capacidade De marcar cidades E a gente pode fazer Uma cidade bonita Ou uma cidade feia Então nós estamos Preferindo caminhar Para o belo Para o harmonioso Buscando arquitetura E design Todos os nossos projetos Obrigado garoto Parabéns Obrigado Bem Me curte tudo Não me esconda nada Muitas emoções Se lembrar Dessa terra Aqui Eu fiquei muito feliz Com o convite Queria parabenizar A Movelaria Olga Em Revista Diverso Pelos 5 anos E lisonjeada mesmo E agradecer A minha equipe A meu marido Que está sempre ao meu lado Né Não só na clínica Mas com quase 30 anos juntos Então é um trabalho É a consagração De um trabalho Que a gente vem Vem praticando No dia a dia Com muito amor e carinho Eu sou um cara de sorte Né Mas eu vejo As homenagens Para a Eveline Super merecidas É muito esforço Muito trabalho A Eveline tem uma dedicação Um trabalho De muito tempo Então não é de agora Que ela se esforça E os frutos Ela vem colhendo Ao longo desses anos Ela merece Eu sou testemunha Dessa história E a telinha também Parabéns por você Beijo Rodrigo Estou sabendo aqui Que independente Da diversidade Da mobilaria A seleção brasileira E o Atlético Também escolheram Que você é o cara E aí A defesa é sua Muitas emoções É um grande prazer Aqui Receber um prêmio De referência Na área da saúde Representando Tantos médicos Tantas pessoas Competentes Que nós temos Aqui em Minas Gerais E muito orgulho Muito orgulho De estar participando E está sendo lembrado Né Paulo Tudo de bom Tudo ótimo Graças a Deus Veste a Copa do Mundo E dia 24 Estranhamos Eu acho que o Brasil Tem uma missão difícil Mas nós estamos preparados A comissão técnica Já tem aí um ciclo Desde 2018 Sem ser trocada A expectativa é grande O time está muito forte Saúde Todo mundo Muita saúde Muitos jovens Entrando no time Na hora certa Vinícius Júnior Rafinha Antony Além dos outros Que já tinham Neymar Tiago Silva Os mais velhos Abraçando Nós vamos forte Se Deus quiser Vamos buscar esse Hexa Brasil E bacana ver quem constrói essa cidade Quem constrói esse estado Quem constrói esse país Acho que é um momento de confraternização E de reconhecimento Muitas emoções Muitas emoções Eu ia te completar Gente que faz Né Paulinho Gente que faz A gente que não para A gente que acredita E continua investindo E andando pra frente É uma honra Ser lembrada Homenageada Por uma revista tão séria Né Eu fiquei muito agradecida E feliz Você fica muito emocionada Muito orgulhosa da mamãe Demais a conta Dá um beijo nela então O amor é lindo Olha que bacana Olha um beijão Muitas emoções Boa noite Paulo Navarro Boa noite a todos Estou muito feliz Por essa homenagem Essa distinção A gente está comemorando aqui Os cinco anos da Olga Quinze anos da Diversos E pra mim é uma satisfação Muito grande Eu quero agradecer aí O carinho do Zezé Tergilene O carinho comigo E por toda essa homenagem Ricardo Carvão Fazendo e Acontecendo Entre os homenageados Hoje Dessa noite aqui De quem é quem O que é? Salvo engano Essa peça aqui Que eu conheço Ela de algum lugar É uma réplica de que? Conta aí Do monumento a paz Que está aos pés Do símbolo de Belo Horizonte Da Serra do Curral É um site específico É uma restituição Ainda que simbólica Do aço que foi retirado Da serra Entendi Dois triângulos Direcionado ao céu Acerta a energia terrena Pra terra Energia celestial A fé e a bênção Qual é a origem Do Ricardo? Belém do Pará Belém do Pará Mas já há 58 anos aqui E salve E salve